Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre as variáveis quantitativas e qualitativas. Pessoal, uma variável é uma característica de interesse que é medida em cada elemento de uma amostra ou de uma população que pode ter resultados numéricos ou não numéricos. De tal forma que nós dividimos as variáveis em duas classificações. Qualitativa, que resulta em uma classificação, em um rótulo, em uma categoria, em um nome. E a quantitativa resulta em números. Ainda é importante salientar que nós temos sinônimos para esta divisão. Qualitativa também é chamada de variável categórica. E quantitativa também é chamada de numérica. E assim como esta divisão propõe qualitativa e quantitativa, nós temos também subdivisão de cada variável desta que vocês estão vendo aí na tela. A variável qualitativa pode ser dividida em nominal e ordinal. E eu trouxe para vocês palavras-chave para que vocês possam observá-las e de uma forma sucinta aprender este conteúdo. Exemplo, nominal serve para rotular uma característica. Eu trouxe para vocês alguns exemplos práticos. Sexo de uma pessoa, masculino ou feminino, estado civil, solteiro, casado, divorciado, viúvo, unidade federativa em que nasceu, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Amazonas, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, tipo sanguíneo, tipo A, tipo B, AB, tipo O. O seguinte, na variável qualitativa nominal não existe hierarquia, não existe ordem. Em outras palavras, não se tem o melhor para o pior ou o pior para o melhor. Eles são apenas nomes, são apenas rótulos. Agora, a variável ordinal, como o próprio nome diz, se tem uma ordem, se tem uma hierarquia. Observe os exemplos. Então, nesse caso, nós temos uma ordem, nós temos uma hierarquia, que recebe, então, o nome de variável ordinal. Agora, as variáveis quantitativas, elas são divididas em discreta e contínua. E, pessoal, eu trouxe também algumas palavras-chave para vocês aqui. Seguinte, discreta, somente números inteiros. Não pode ter vírgula. Não pode ter vírgula, sempre valores inteiros. Olhe os exemplos. Número de pessoas em uma sala, 10 pessoas, 15, 20, 50 pessoas. Número de cômodos de uma casa, 4 cômodos, 5 cômodos, 6 cômodos. Número de carros em um estacionamento, 2 carros, 10 carros, 100, 200, 400 carros. Número de livros em uma biblioteca, 1.000 livros, 10.000 livros, 100.000 livros. Então, nesse caso, não tem vírgula. Até porque não se tem 1,5 pessoa, não se tem 3,7 cômodo, 4,4 carro ou 10,5 livros. São sempre valores inteiros. Agora, a contínua, esta sim, tem qualquer valor. Só que tem uma palavra mágica aqui, pessoal, que é bom ficar ligadinho. Olha só, pode ter vírgula, pode ter vírgula, não significa que vai ter vírgula, significa que pode ter vírgula. Vamos ver os exemplos? Olha só, peso de uma pessoa. Tem pessoas que têm 70 quilogramas, 80, 100, são valores inteiros. Porém, tem pessoas que, ao se pesar, vai ser identificado 40,7 quilogramas, 101,2 quilogramas. Então, por exemplo, 101 quilogramas e 200 gramas. Isso significa que tem a possibilidade de vírgula, portanto, ela é contínua. Estatura de uma pessoa, nós temos pessoas com 2 metros, nós temos crianças que têm 1 metro de altura, de estatura. São valores inteiros? Sim, são valores inteiros. Mas nós temos pessoas que têm 1,55 metro, 1,92 metro, ou seja, 1 metro e 92 centímetros. Então, pode ter vírgula. Salário? O meu salário é 1 mil reais, 2 mil reais, 500 reais, 800, 4 mil reais. Pode ter valor inteiro? Pode, mas nós podemos ter os centavos. Ou seja, uma pessoa pode receber 700,47 reais. 700 reais e 47 centavos, assim como a distância entre duas cidades. A distância de uma cidade A para a cidade B são 50,5 quilômetros, 50 quilômetros e 500 metros. Portanto, galera, se pode ter vírgula, ela é contínua. E eu trouxe aqui nessa tela um raciocínio. Então, eu deixo para vocês o desafio de pensar outras variáveis, que são qualitativas ordinais, qualitativas nominais e também quantitativas contínuas e discretas. Deixe aqui nos comentários, beleza? E eu trouxe aqui nessa tela como a gente faz a relação da interpretação da variável. Índice de massa corporal, IMC, o famoso IMC. Mesmo que você não seja da área, tudo bem, não tem problema nenhum. O IMC é um indicador de saúde. Nós utilizamos uma relação entre o peso e a estatura para identificar uma classificação se o indivíduo está no seu peso adequado ou não. Como que faz, então, essa brincadeira? É o seguinte, peso corporal dividido pela estatura multiplicada pela estatura, estatura ao quadrado. Primeiro, peso corporal. Bom, peso corporal é uma variável quantitativa, sim, porque são números. Ela é discreta ou contínua? Ela é contínua porque pode ter vírgula, assim como a estatura. Então, vamos pensar que um indivíduo, uma pessoa qualquer, tenha 70 quilogramas e tem a estatura de 1,75 metro. 1 metro e 75 centímetros. Por mais que quilogramas aqui está em valor inteiro, mas pode ter vírgula. Beleza, galera? Então, aqui eu tenho duas variáveis que são quantitativas e contínuas. Ao fazer esta multiplicação da estatura, 1,75 por 1,75, e depois fazer a divisão do 70 pela estatura ao quadrado, eu chego nesse valor aqui, 22,85 quilogramas por metro quadrado. É um número, percebem? É um número. E este número, como está aí descrito, também é uma variável quantitativa contínua, porque pode ter vírgula, tanto é que deu com vírgula. Então, o valor do IMC, nesse exemplo aqui para a gente, é uma variável quantitativa contínua. Só que o seguinte, eu posso pegar esse valor e classificá-lo. Eu posso utilizar uma tabela de referência, como, por exemplo, a tabela da Organização Mundial da Saúde, como está escrito aqui, OMS, e fazer, então, uma classificação de acordo com esse exemplo aqui. Se vocês olharem essa tabelinha aqui, 22,85 está entre 18,5 e 24,9, não é verdade? Então, está aqui na faixa do peso normal. Só que agora eu estou olhando essa variável de forma qualitativa, porque eu estou olhando agora de uma forma rotular, classificação. E, nesse caso, especificamente aqui nessa tela, nesse exemplo, é uma variável ordinal. Por quê? Porque tem hierarquia, que vai do abaixo do peso normal até o obeso grau 3, classe 3, que é o obeso mórbido. Então, pessoal, quando a gente faz essa relação, nós mudamos a interpretação de quantitativo para qualitativo, beleza? E eu deixo para vocês o desafio aqui nos comentários de como que nós podemos utilizar outras variáveis de forma quantitativa para qualitativa ou vice-versa. Deixe aqui nos comentários e vamos continuar nossos estudos, vamos continuar nossas discussões. Agradeço muito a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo!